Olha aí pessoal, como está essa maravilha aí, vocês estão vendo? Olha aí, dá para ver aí como está essa maravilha, vê se vocês estão vendo, porque eu não estou não. Olha aí, estou no meio da pitaia, vê se vocês virem por aí, que coisa linda, cinco palanques de pitaia nessa parte, vamos voltar lá, como eu não estou vendo? Acho que eu estou seguindo. Agora vamos por baixo pessoal, olha aí. Tenho o prazer de mostrar para vocês meia no limpo e essa maravilha aí, ano que vem ali vai ter mais. Vem o pessoal vermelha de porpa branca, dá um joinha aí pessoal, para o meu canal crescer aí, esse trabalho aí crescer e ajudar aí, ajudar os outros. Tem muita gente necessitado, necessitando da minha ajuda. Não só meus familiares, não, para falar a verdade, meus familiares são de menos, é as pessoas que eu vejo necessitadas na rua. Eu não gosto, eu não gosto, na vez a pessoa me pede, meu neto já falou, você está comendo, dá para os outros. Sim. Olha aí, como está indo. Ainda vou botar aqui alguma coisa hoje antes de subir, antes de ir para a serra, antes de ir para... Valoura do Equador, lindona e gostosona. E gostosona.